TUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUM Os exilados precisam de alguém para compartilhar suas histórias. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. De novo, eu já tinha conversado com essa mulher. Pisco me enviou para falar com você. Olá. Olá, Shiki. Eu não vou falar. Vem o A. O A. Eu não entendo. É quase como um crioulo. Eu não entendo. 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 Uma maldição. Olá. Você é um exilado? Sim, Shiki. Olá. Ouvi você falando sobre uma capivara branca. Ai, não só uma. Existem várias delas. Pisco me mandou falar com todos que foram exilados. Você é um caçador? Agora eu sou. Já fui fazendeiro, mas essa não era a vida que eu queria. Me sentia preso. Forçado a atender a deveres e expectativas da minha família. Finalmente me recusei e segui meu próprio caminho. E uma capivara branca foi a responsável? Não, Shiki. Um bando delas. Uma noite elas entraram no meu campo. Pisotearam tudo, mas não fiz nada para detê-las. Só observei. Elas me deram uma ideia. Um bando dessas capivaras, todas brancas. E se eu pudesse caçá-las? E se eu pudesse finalmente sair dos campos? Então você o fez? A melhor decisão que já tomei. Meu pai me desertou, deu minha fazenda, minha irmã, mas eu não me importo. Sou um caçador agora. Me chamo de Paimo o Branco. Obrigada pela história interessante, Paimo. Obrigado, Shiki. Minha esposa está muito doente, como muitos outros. Uma doença trazida pelos forasteiros. Alguém deveria fazer algo. Uma doença墓ácia. Uma doença das campas. Não. Olha ali. Um monte estatoro daqui. Para uma doença são 18 milhões. Uma, mas o mundo aqui é o Slow hơn não. Sí, semá 90. Quem está a mãe? Um utilça mudança de papelengar, Não tem condição, não. Olá. Olá, Ishiki. É raro ver forasteiros na cidade. Pisco me enviou para falar com você. Ah, Pisco. De novo. Eu gosto dele. Viu os outros forasteiros? Só um. Ele era bonito, gentil e bondoso. Estávamos apaixonados, mas nosso amor era proibido. Olha, está diferente. Ilegal, segundo a seita de Kuku Khan. Isso é horrível. Eu sinto muito. Fui sentenciada à morte, amarrada às colinas e deixada para morrer. No terceiro dia, eu queria a morte. E foi quando ele apareceu, o forasteiro. Ele me libertou e tratou de minhas feridas. Quem era ele? Eu não sei o nome dele. Já faz muitos anos, mas eu ainda espero ver ele de novo. Costumo voltar às colinas, perto dos ninhos de Condores, e pegar suas penas. Elas me lembram dele. É uma história e tanto. Obrigada por confiá-la a mim. Obrigada por ouvir, Ishiki. Mentira, não é isso. Porém, essa é mais pra cima. Ei! Os protetores falharam. O que é que eu sou mentiroso? O que é que eu sou mentiroso? Não, Ishiki. Eu fui exilado por contar a verdade. Esse foi meu erro. O que aconteceu? Talvez eu devesse dizer que nunca vi forasteiros. Se ninguém acredita na verdade, ela nunca aconteceu. Ahm... Que forasteiros? Eles se vestem de preto e têm armas estranhas. Eles escondem ouro. Contei a seita sobre o ouro e os forasteiros. Eles me exilaram por mentir. Mentir? O ouro era para eles. Um dia a seita terá sua hipocrisia exposta. Então o que faz agora? Perdi tudo, Ishiki. Minha posição, poder, reputação. Mas só perdendo tudo isso, eu fui cap... Eu não tinha propósito, nenhum sonho. E encontrou um? Sim. Eu sirvo ao futuro protegendo o passado. A linhagem da rainha, o Nuratu, é a dos regentes de Paititi. Não a seita de Kuku Kahn. Tudo o que eu vejo, tudo o que ouço, tudo o que sei agora ajuda a rebelião. Uma causa nobre. Mando as pessoas roubarem os carregamentos de ouro que os forasteiros recebem de vez em quando. Eles nunca mudaram o ponto de entrega. Parece que está fazendo a diferença na vida de muita gente. Obrigada por compartilhar. Foi bom falar com você. Você está bem, Ishiki. E Tzana é o filho do... Os pais titianos fiz... O que é isso, mano? O sol não para de aparecer. O sol não para de aparecer. A rainha aqui era muito vaidosa. Ela ordenou a escavação desses poços para que ao andar pela cidade sempre pudesse ver seu reflexo. Um dia, ela se ajoelhou ao lado de um dos reservatórios e um peixe emergiu. Ela ficou furiosa. As ondulações na água estragaram seu reflexo. A rainha tentou capturar o peixe, mas escorregou, caiu e desapareceu. Desapareceu? Durante a busca, foram descobertos muitos túneis entre os poços, mas ela nunca foi encontrada. Dizem que a rainha ainda está lá embaixo tentando pegar o peixe. Obrigada. Foi uma história e tanto. O que? Não consigo entender bem o dialeto. Ai, já tem voz. Minha esposa está muito doente, como muitos outros. Uma doença trazida pelos... Emak, acho que temos visita. Venha ver o que tenho para nego... Olá. Olá. Você é a Lara, não é? O Pisco enviou você. Enviou sim. Eu sou moreca. Esta foi a segunda vez que ouvi seu nome hoje, Lara. Os sectários estão falando de você. Foi você quem deu início à purificação. A que encontrou a chave de Shackshell. Sim. Ah, não se sinta mal, criança. Já era tempo da purificação. Precisa se decidir. Continuamos ou recomeçamos. Não é uma decisão fácil. Ouviu isso, Rimaki? Decidir o destino do mundo não é fácil. Gostei dela. Você tem razão, Lara. Não é mesmo. E se a seita de Kuku Kahn decidir, escravizarão a todos alegando proteção. Para, não. Não é, Rimaki. Ele não é de falar. A seita está agindo por medo. Medo do quê? Medo do exterior. Medo de mudança. Mas as mesmas ameaças exteriores estão dentro de todos nós. Não pode mexer na mão. Medo é o inimigo, não mudança. Mudança é a única constante. Mas veja só, eu tagarelando aqui, Rimaki. A senhorita deve querer comprar algo para ajudar em sua busca. Você não tem o suficiente para isso. Obrigada. 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 Aproveite. Não, depois eu criei outro. Não, apagar não. Depois eu criei outro para você, se você está te incomodando. Eu criei outro. Posso outra página aqui. E pronto. E pronto. E pronto. E pronto. E pronto. E pronto. Como esses formatos podem? O que é só um raro? O que é só um raro? O que é só um raro? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu acho que eu tinha que tirar O dedo a dedo 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 a dedo O dedo a 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 Amém. Amém. Que medo, velho. Amém. Amém. Vai descobrir isso aqui. É muito difícil. Amém. 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 Essa eu quero ver. Amém. Amém. Conseguir. Motherfuck. Diorina. Alenquina. Banqueira mata. Cachoro. Agora é só achar uma saída. Tinha um corredor perto do espelho quadro. Não, ela está fora. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.